Bispos e padres católicos calam a Rosa Weber e todo o STF. O que nós estamos vendo agora é nada mais, nada menos do que uma guerra do mal contra o bem. E se você é do bem, você tem que se posicionar. Você não pode cruzar os braços e pensar ou deixar que alguma coisa vai acontecer. Está nas nossas mãos de fazer o que a gente pode fazer. Porque nesse momento, por exemplo, no nosso canal eu posso prometer uma coisa para você. Aqui sempre seremos honestos e intelectuais. Eu, que por muitas vezes critiquei o Papa católico, lembrando a você, nunca critiquei o povo católico, porque esse povo é um povo sensacional, um povo forte, um povo que briga, um povo que tem lutado pelo Brasil. Mas infelizmente nós temos um Papa que cometeu vários erros. E quando eu critico o Papa são por erros que, por exemplo, ele se recusou a se encontrar com o presidente Donald Trump. Mas ele se encontrou com o Lula e a Dilma. Ele se encontrou com o Biden. Ou seja, então você entende as coisas que acontecem. Ah, mas Fábio, depois ele se encontrou com o Trump. Sim, mas não no momento que necessitava se encontrar com o Trump, ele não quis. Então são críticas reais do que nós vemos hoje com o Papa católico. Mas hoje eu tenho que bater palmas para muitos padres e muitos bispos católicos, que realmente são dos grandes que têm se levantado contra essa tirania no Brasil. Têm se levantado contra esse mal que existe no Brasil. E por isso nós juntos temos que aplaudi-los. Porque isso nada mais nada menos do que uma honestidade intelectual. Quando se erra, a gente critica. Quando se acerta, nós batemos palmas. E nesse momento dessa guerra do bem contra o mal, eles estão do lado do bem, eles estão do nosso lado, e eles representam milhões e milhões de pessoas no Brasil. E nós precisamos mais e mais pessoas se levantando contra o mal para mostrar que o Brasil não é casa da mãe Joana, o Brasil é um país do bem e precisamos fazer isso. Então, por exemplo, no dia 12, o povo está indo às ruas. Temos que começar às ruas. Mas eu vou mostrar para você. Fábio, eu já assisti alguns vídeos do bispo. A gente vai fazer uma análise agora daquele vídeo. É uma coisa importante que, se você está do lado do bem, você precisa assistir até o final. Você precisa jogar esse vídeo lá para o pessoal que está desistindo. É o momento da gente ir para cima. É o momento do povo brasileiro mostrar que nós somos contra esse negócio do AB. Vamos lá, eu quero mostrar. Aqui, lá. Antes de qualquer coisa, inscreva-se no canal. Dá o seu joinha, porque você vai esquecer. Nossa meta é chegar a 10 mil joinhas sempre, em todos os vídeos. Então, bota o seu joinha. Compartilha, cara. Compartilha. Vamos espalhar. Vamos fazer a nossa parte. Fábio, eu não posso fazer isso aqui. Você pode compartilhar. Então, faça a sua parte. Vamos lá direto. Primeiro, vamos ao padre falando aqui. E que, conforme a inspiração da moda, das convicções do próprio ministro, ou de quem está puxando os cordõezinhos do ministro Marionetti, ele pode, agora... Quem está puxando os cordõezinhos do ministro Marionetti. Muitas pessoas acreditam que essas decisões feitas dentro da Suprema Corte são decisões de partidos de esquerda que não têm votos suficientes para passar qualquer tipo de lei no nosso Congresso, estão indo pelas portas do fundo e, ali, marionetes fazendo a vontade deles. Então, o que acontece é o seguinte, já não é mais a maioria votante. Democracia? Já não é mais a coisa do princípio democrático. Exato. O Brasil inteiro, evidentemente, o Brasil, em massa, numa esmagadora maioria, é contrário à descriminação do aborto. Contrário. Mas os princípios constitucionais existem ali. Uma coisa, uma moralidade, que só essas pessoas lindas do Supremo Tribunal Federal que conseguem enxergar e vocês, oh plebe ignara, pobres brasileirinhos, não foram tão iluminados como estes senhores do Supremo, que são tão supremos que eles agora é que vão dizer o que é a lei. Inacreditável. Inacreditável. E diz aí porque isto é um golpe na democracia. É um golpe na democracia. Eu sei porque toda esta discussão da DPF é uma grande farsa. Farsa. Um grande circo, porque o que está no pensamento destes senhores é que eles podem tudo legislar com uma maior tranquilidade do que o próprio legislativo. Aqui nós vemos o padre botando um ponto sensacional. Um golpe é a democracia. Eles estão legislando. Quer dizer, a esquerda não tem como passar essas idiotices no Congresso. Não tem voto suficiente. Ninguém é maluco de se levantar contra o povo sabendo que, uma vez votando dessa maneira, nunca mais teriam voto do povo. Então eles estão indo por trás para fazer isso. Sensacional. E aí você agora tem o bispo. Você também assistiu esse vídeo e você tem que assistir dez vezes e compartilhar mil vezes, porque ainda não chegou a toda a população. Por exemplo, eu esperei que todo mundo colocasse esses vídeos, todo mundo fizesse vídeos sobre isso. E agora a gente está fazendo vídeo. Quando tudo está baixando a poeira, nós temos que levantar a poeira mais uma vez. Quando ninguém mais está falando disso, a gente volta a falar disso. Temos que levantar, arrequentar essas notícias, porque é a guerra contra o bem e contra o mal e o bem tem de vencer. E nós precisamos fazer a nossa parte para que o bem vença. Vamos lá. Quem é que assistiu já esse vídeo aqui desse bispo? Bota aí duas mãozinhas. Aí alguém fala assim. Você sabe que eu estou enfrentando aqui no nosso canal muitos negativistas, né? Tem o povo brasileiro agora, tem uma raça dos negativistas. Eles entram simplesmente para dizer que nada vai dar certo, tudo vai dar errado. São as pessoas negativas. Aí já começam a entrar dizendo Ah, esse vídeo tem dois anos, esse vídeo tem três anos, esse vídeo tem quatro anos, esse vídeo poderia ter 200 anos. É um bispo falando com a ministra atual, do contexto atual, aonde essa ministra que foi que colocou esse negócio em votação. Ou seja, não importa se esse vídeo foi feito há dez anos atrás. É a mesma ministra que botou o voto em circulação. É o mesmo assunto. É o mesmo debate. Então, é a mesma defesa. Somente a pessoa que está muito negativa, muito negativa, não consegue ver isso. E a gente precisa espalhar isso aqui para todo mundo. Vamos analisar o que ele fala. Eu quero iniciar com um arco de agradecimento à senhora e silenciíssima ministra Rosa Weber, que no primeiro dia e hoje também desta audiência, a senhora reconheceu que trata-se de um tema jurídico delicado, sensível, altamente polêmico, enquanto envolve razões de ordem ética, moral e religiosa. Mas, infelizmente, querem nos desqualificar como fanáticos e fundamentalistas religiosos que impõem sobre o Estado laico uma visão religiosa. Onde está o fundamental... Primeiro a gente tem que parar aqui para explicar às pessoas o que é um Estado laico. O Estado laico não é um Estado contra a religião. O Estado laico é um Estado que abraça toda a religião. É o oposto do que muitas pessoas pensam. principalmente a pessoa de esquerda. Eles acham que o Estado laico quer dizer que o Estado laico odeia toda a religião. Ele é um Estado ateu. Ele é um Estado que não acredita. Não. Um Estado laico é o Estado que respeita e protege todas as religiões. Então, o primeiro ponto que as pessoas têm que entender é isso. E, claro, essa visão de que os católicos, os religiosos, religiosos, os evangélicos ou quem quer que seja qualquer religião são fanáticos. Eles sempre tentam jogar essa jogada para tentar, em vez de ir sobre o questionamento, tenta atacar a pessoa. O fundamentalismo religioso em aderir aos dados da ciência que comprovam o início da vida desde a concepção. Olha, vamos lá. O fundamentalismo religioso em aderir aos dados da ciência que comprovam o início da vida desde a concepção. onde está o fanatismo religioso em acreditar que todo atentado contra a vida humana é um crime? Onde está o fundamentalismo religioso em dizer que queremos políticas públicas que atendam à saúde das mães e dos filhos? Por isso, a CNBB, Conferência Nacional dos Bistos do Brasil, reitera sua posição em defesa da vida. Esta vida humana, com toda a sua integralidade, dado científico, com toda a dignidade, artigo 1º da Constituição, com toda a inviolabilidade, artigo 5º da Constituição, desde sua concepção até a morte natural. Isso é o mínimo de razoabilidade aceitável que nos permite estar aqui para discutirmos este tema com a recto ratio. Não podemos tratar o assunto negando, deletando, ignorando a existência do bebê. Parece que estamos falando de uma vesícula biliar, de um rim, de um adendo que precisamos estirpar, que está causando a morte das mulheres. O foco está errado. Se é um problema de saúde pública, deve ser tratado e solucionado como tal. Mas, não foram poucas vezes que eu vi nesta audiência a ideia de que é necessário que a mulher supere... O bispo aqui, ele... Na verdade, foi um dos melhores argumentos que eu já vi sobre essa questão do AB. Um dos melhores argumentos. Porque, em momento nenhum, ele entra em religiosidade. Em nenhum momento. ele está falando de ciência e de fatos. São coisas que todo mundo consegue ver. Então, isso aqui é muito importante que a gente preste atenção porque daqui você consegue tirar argumentos para ajudar essas pessoas que estão confusas. Essas pessoas que estão sendo bombardeadas com manipulações da grande mídia. Que querem o mal. Que lutam... Que estão lutando para o mal. Então, assistir isso aqui, prestar atenção no que ele fala, assistir mais de uma vez para pegar os pontos e poder debater e ajudar essa pessoa a abrir a mente. Vamos lá. E transcenda a imposição do papel materno. A ideia do desengravidar as mulheres. Isso, excelentíssima ministra, não tem nada a ver com os artigos 124 e 126 do Código Penal. A questão jurídica dos números 124 e 126 foi recepcionada sim por todas as mães que pensaram em abortar mas não fizeram. Lembrando que é um atentado contra a vida. Se negarmos isso, negaremos a capacidade de discernimento de todas as mulheres que optaram por não abortar para salvaguardar os seus filhos. O desacordo não é jurídico. Desabilitando os já referidos números do Código Penal, este Supremo Tribunal Federal estaria desacreditando na consciência reta que tutela a vida mais frágil e inocente que a vida do bebê. O problema é que ninguém quer nominar esse inocente. Ele está apagado, deletado dos nossos discursos para justificar esse intento em nome da autonomia e liberdade da mulher. mas a criança em desenvolvimento na décima segunda semana é uma pessoa, uma existência, um indivíduo real, único, irrepetível e provavelmente naquele momento a mãe já escolheu o nome para o seu filho. Se é uma questão de saúde e a palavra saúde vem de salus do latim significa salvar, a lei teria que proteger a mãe e o filho proporcionalmente. Como esse Supremo Tribunal Federal vai explicar a permissão da pena capital a um ser humano inocente e indefeso para justificar a nossa incapacidade de políticas públicas de proteção à saúde reprodutiva da mulher? É assim que o Supremo Tribunal Federal vai garantir a invi... Você sabe que a esquerda eles sempre eles fazem coisas e o que acontece? Eles se contradizem, né? Eles querem, por exemplo, fazer o que eles querem fazer. Eu estava debatendo com um rapaz outro dia sobre esse assunto então o ponto dele é dizer que aquilo ali não é uma criança para que ele possa fazer o que ele quer fazer. Aí eu expliquei para ele explica para mim porque se um bandido um assassino ele tirar a vida de uma mulher grávida por exemplo aqui nos Estados Unidos ele tem que ele será julgado e condenado por dobro homicídio. Aí o cara fica com o pé na frente ele não consegue falar. Ué, você está dizendo que aquilo ali não é vida se não é vida como é que essa pessoa responderia por dobro homicídio? Então claro que é. E se não é vida qual a diferença de dois meses de três meses cinco meses sete meses oito meses então a diferença de uma semana faz o que uma vida o que não há vida ou seja o argumento deles é muito fraco é muito fraco é uma completa loucura e esse bispo aqui ele realmente ele fala coisas que faz com que a gente ganhe qualquer argumento e uma coisa interessante que ele fala ele vai falar daqui a pouco que eu já vi esse vídeo umas dez vezes e é bom a gente vir mais porque cada vez que a gente assiste a gente aprende mais é uma coisa importante é o nome da criança isso aqui é muito forte idade do direito à vida dando uma arma chamada autonomia para que homens e mulheres no seu bel prazer interrompam a vida das crianças até a décima segunda semana sem precisar dar nenhuma satisfação do seu intento predatório esperamos que não pois o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos por isso mais do que qualquer outro deve ser protegido ele é um direito intrínseco à condição humana e não uma concessão do Estado os poderes da república tem obrigação de garantí-lo e defendê-lo e não compete a nenhuma autoridade pública reconhecer seletivamente o direito à vida assegurando-a a alguns e negando a outros essa discriminação é iníqua e excludente então poderíamos nos perguntar o que fazer urge combater as causas do aborto através de implementação e aprimoramento de políticas públicas que atendam eficazmente as mulheres nos campos da saúde da segurança da educação sexual e entre outros especialmente nas localidades mais pobres do Brasil mas isso não é matéria para ser discutida nessa suprema corte e sim no legislativo em todo caso eu convido a senhora excelentíssima ministra Rosa Weber que antes de tomar sua decisão conheça pessoalmente ao menos uma das casas para a vida que começam a se espalhar pelo Brasil nelas a senhora não vai encontrar só mulheres que recepcionaram os números 124 e 126 do Código Penal mas também encontrará os seus filhos que elas não abortaram dizendo obrigado porque vocês me deixaram viver a senhora poderá mostrar ao mundo que nenhuma sociedade democrática está condenada e obrigada a legalizar o aborto por pressões externas pressões externas que nosso país não se rebaixa para interesses estrangeiros sobre a nossa soberania isso aqui é interessante tanto o padre como o bispo ele fala de pressões internas ele fala de uma suprema corte que são marionetes que estão sendo manipulados então a gente vê o absurdo a grande maioria da população brasileira é contra quem é a favor cadê quem é a favor cadê as pessoas são a favor dessas coisas e a gente tem que entender que já existem leis na nossa constituição sobre isso e nós não estamos nem entrando no mérito porque eu sou uma pessoa que sou contra todo o tipo existe argumentos mesmo dentro dos conservadores sobre algumas circunstâncias que eles acreditam ser as circunstâncias que exigem uma exceção no meu caso eu sou contra todo e a gente pode debater no nosso grupo de whatsapp sobre isso nosso grupo de telegram a gente vai começar agora debater no grupo do telegram abrindo ali para que a gente fale vamos fazer coisa interessante estou construindo aqui renovando nosso escritório nosso estúdio vai ter muita coisa que a gente vai fazer vamos voltar a fazer lives de uma hora respondendo com chamadas de telefone várias coisas que a gente quer fazer vamos lá dá o joinha galera dá o joinha essas iniciativas já estão demonstrando que é muito mais eficaz menos oneroso ao estado e altamente salutar as mães aqui ele dá ele dá opção existem várias entidades que cuidam de pessoas que ajudam essas mulheres essa mulher não tem condição então nós temos que ajudá-la é ajuda essas pessoas dá oportunidade a essas pessoas o Brasil tem que se tornar um país de oportunidade o problema é quando a pessoa não tem oportunidade então existe o problema existe o problema a solução não é fazer isso a solução é dar condição a essa mulher é fazer coisas porque as pessoas entendam o que está acontecendo então são tantas coisas que não é que a gente é pró-vida quer dizer que nós não nos importamos não, não, não o pessoal pró-vida está trabalhando para que a mulher tenha todos os seus direitos para que a mulher tome sua decisão certa que a mulher tenha condição de ter ou não ter mas isso através dela ensinamentos escolares tudo isso é importante para que as pessoas entendam o que elas estão fazendo para não ver cometer coisas que venham caçá-la para o resto da vida é muito pior dar um trauma a mais a esse drama pelo resto de suas vidas é uma pena que o Estado e muitas instituições ficaram tão obcecados e limitados com a estreita visão do aborto e da sua legalização que se pensássemos o uso dessas verbas para projetos alternativos de cuidado e acompanhamento de casas de acolhida hoje estaríamos com uma visão diferenciada sensacional esse bispo cara imagina os milhões e bilhões que são usados em campanhas em movimentos de manipulação para isso se esse dinheiro fosse usado para ajudar essa mãe grávida para ajudar a mulher antes de ficar grávida para ajudar as pessoas a entender educação sexual todas essas coisas para as mulheres o tratamento se fosse todo esse dinheiro usado para isso quantas famílias estariam abençoadas quantas pessoas estariam felizes não eles querem eles não querem terminar com o problema porque fazer isso você não resolve o problema essa pessoa vai fazer quantos cinco seis sete oito quantos ela vai fazer então eles não querem resolver o problema é aquele tipo de questão problemas perpétu que a esquerda sempre cria é a seca no nordeste porque que não resolve o problema porque é um problema perpétuo para que eles fiquem usando política a mesma coisa sobre isso não querem resolver quem conhece essas casas eu não conheço nenhuma dessas casas deve ter muito mais nós estamos aqui porque fazemos parte da maioria dos brasileiros que são movidos sim pela fé em Deus mas também pelo cuidado e defesa da vida por essa fé não medimos esforços nos gestos de verdadeira solidariedade justiça e fraternidade pedimos como CNBB que essa suprema corte não permita a descriminalização do atentado contra a vida nascente em nome de muitas mulheres que infelizmente morreram por causa do aborto aqui foram lembrados no último dia são perdas irreparáveis sim mas nesse momento a minha homenagem é para as crianças que morreram com suas mães e que não sabemos os seus nomes mas com certeza suas mães já o sabiam essas crianças anônimas que a sociedade não tem coragem de nominá-las e as esconde nos seus discursos e retóricas como se não existissem elas existiram e existem nenhuma sã consciência pode negar isso é uma tristeza isso a gente ouve isso mas a realidade é essa a pessoa como eu falei você estava debatendo com esse rapaz ele quer dizer que aquilo não existe que não é uma criança para não pesar a sua consciência do que ele está fazendo mas a realidade é essa todas elas tem um nome todas elas são diferentes é um DNA único essa criança não existe outra como ela todos são únicos e tudo isso sem pensar e a gente pensa quantas mães quantas mulheres não podem ter filhos quantas mulheres tem problemas que não podem ter filho e daria tudo nesse mundo para poder ter filho não tem como resolver o problema claro que sim mas e dinheiro é jogado para o mal essa é a grande verdade excelentíssima ministra Rosa Weber um dia o grito silencioso desses inocentes calará fundo pois a nossa nação pátria amada mãe gentil sentirá falta da alegria e do sorriso desses filhos que ela não deixou nascer permita-nos continuar cantando dos filhos deste solo és mãe gentil pátria amada Brasil sensacional foi um melhor argumento melhor discurso sobre essa situação que eu já vi na minha vida falei para vocês a gente viu esse vídeo ele viralizou mais ou menos uma semana dez dias atrás e eu vi que todo mundo fazia vídeo sobre isso mas agora parou então é momento que a gente faça e levante isso de novo porque dia 12 nós vamos às ruas vamos às ruas pela vida vamos às ruas pela vida o STF não não é na mão deles decidir se são leis leis não são feitas pelo STF não são feitas se eles querem fazer leis que eles saiam da Suprema Corte torne-se políticos e venham fazer leis aí nós iríamos debater o mérito mas no caso aqui como o padre disse o padre falou bem claro isso é um golpe à democracia eles estão fazendo por trás pela porta dos fundos leis no Brasil e eu sei que essa semana estamos fazendo vários vídeos falando sobre a tempestade perfeita eles fizeram tanta merda de uma vez só que até mesmo os omissos do Senado os omissos da Câmara conseguiram despertar e isso é muito bom o momento está para a direita o momento está para o lado do bem vamos continuar nisso aí vamos às ruas para que o bem venha vencer o mal então Deus abençoe todos vocês você tem um dia maravilhoso vejo você daqui a pouquinho mais tarde teremos um vídeo sobre o que está acontecendo hoje no nosso Brasil tá bom o que está acontecendo